Na região Nordeste Mineira, um triplo homicídio, é isso mesmo, um, dois, três, triplo homicídio, foi registrado na madrugada dessa quinta-feira. O crime aconteceu na cidade de Ladalinha, preste atenção. Segundo as informações policiais, criminosos invadiram a casa das vítimas antes de realizar a execução. Olha só, três pessoas foram executadas. Fantônia Pesso e Vitor Cui foram até o local onde aconteceu esse terror, uma sensação criminosa, e trazem pra gente detalhes agora aqui no telão do BG. Pode falar, Fantônia. De acordo com levantamentos iniciais, o crime aconteceu por volta de três horas da madrugada. A quadrilha chegou e entrou pelos fundos da casa. Estouraram portas até que chegaram até a cozinha e mataram primeiro o dono da casa. Em seguida, os bandidos chegaram até um dos cômodos, onde estavam as outras duas vítimas, que foram colocadas no chão, deitadas e executadas com disparos de arma de fogo. Uma mulher, que tem um relacionamento com o dono da casa, conseguiu sobreviver. Ela está sendo atingida pelo setor psicossocial da prefeitura. O que a polícia fez um levantamento no início dessa investigação é de que o homem, ele tinha envolvimento, tinha registros na polícia por pequenos furtos aqui na cidade. E, mas nada, em princípio, que justificasse o que aconteceu, com eles terem sido executados. A informação também é de que eles moram nessa casa há menos de dois anos. Eles são da cidade de Poté e moravam aqui até então sem nenhum problema. O que a polícia quer saber agora é quem teria interesse em matar o cidadão e se o caso das outras duas vítimas, os dois parentes desse casal, se tem algum envolvimento, não há registro, mas por que eles teriam sido mortos a tiros nessa situação inédita na história da cidade de Ladainha. A polícia vai fazer uns levantamentos. As equipes estão espalhadas em vários pontos da cidade e da região para tentar buscar os suspeitos desse triplo homicídio na cidade de Ladainha. Fantônia e Peço para o Balanço Geral. Obrigado, Fantônia e Peço, Vitor Cui, essa equipe que cobre lá o Jequichonha e o Mucuri, eu sempre chamo aqui de a dupla dinâmica do Jequichonha e do Mucuri, né? Porque são realmente, foram lá em Ladainha, lá permanecem ainda, né, Gerão? A nossa equipe ainda está em Ladainha. Por que que acontece? Aqui eles chegaram tão logo, tomaram ciência do fato. Aí a gente vê ali o trabalho pericial, esse é o primeiro trabalho que é feito. Primeiro quando chama a polícia militar, a polícia militar vai lá, ela que é a responsável por confeccionar o Redes, a gente vê que tem a polícia militar lá ao fundo. Aí ela começa a fazer as primeiras anotações, consequentemente chama a polícia civil, e a polícia civil que é a polícia judiciária competente, para pegar tudo isso que a polícia militar vai coletar como informação, transformar isso no inquérito. E aí lá a delegacia, através dos inspectores, né, da turma de investigadores, através do delegado ou da delegada responsável pelo caso, eles vão então fazer diligências para tentar apurar, porque são três pessoas mortas, o crime acontece de madrugada, tem um arrombamento, um arrombamento na porta da sala, dizer que uma das pessoas foi morta na cozinha, significa provavelmente que com o barulho ali estourando a porta, pode ser que a pessoa tenha tentado fugir, né, para os fundos da casa, é a perícia que vai desenhar isso direitinho, e aí três pessoas são assassinadas, pessoas que moravam na outra cidade, se mudaram para ali, e tocavam a vida normal. A polícia precisa saber que mistério é esse, porque é uma execução, né, são três pessoas mortas, dentro de uma casa, quer dizer, é uma fúria tamanha, é uma espécie de dívida, a polícia vai olhar passado para saber que dívida é essa, né, dívida moral, dívida financeira, se é vingança, porque para a pessoa chegar três horas da manhã, quatro da manhã, entrar numa casa, alugar pacato, ladainha, e executar três pessoas, tem uma fúria muito grande nisso, não justificação, mas a polícia tem que saber a motivação disso, investigar, né, investigar, quem tiver informação, alguém que tenha visto algum carro passando na localidade, alguma moto, tenha escutado alguma coisa diferente, tem que passar para as forças de segurança, através do 190, que é o número da polícia, diretamente você pode, inclusive, através do 190 dizer, eu não quero ser identificado, mas eu vi essa e essa e essa situação, a respeito do fato que se passou em Ladainha, ou através do 181, e esse já é por excelência, eu disse que denúncia, é anonimato, não precisa revelar a identidade em absoluto, e aí esse número do 181, vai cair essa informação numa central, e a central vai disparar para a regional responsável, você falando do 190, é até mais rápido, é até mais rápido, porque cai direto na polícia, tem que ser investigado, nossa equipe está no caminho de volta, já para até o Flotone, né, Jarão? Já voltaram com material, eu não sei, provavelmente não vai dar tempo de entrar aqui no Balanço Geral, é porque o repórter chega lá, conversa com o policial militar, conversa com o delegado, com os investigadores, logo mais no MGR, corre a reportagem completa sobre esse caso, e a gente volta a repercutir isso aqui, no Balanço Geral de amanhã, porque o caso tem que ser apurado, Ladainha, três pessoas mortas, execução, né, trata-se de quê? Que violência é essa? Logo mais no MGR, tem a reportagem completa com o Flotone, Pesso e o Vitor Cui, e amanhã a gente repercute aqui, no Balanço Geral, vida longa ao povo de Ladainha, né? Meu Deus do céu!